3, 2 e 1, TV Guará. Um abraço pra vocês da TV Guará, um abraço a todo mundo aqui de Guará, feliz 2014, um feliz Natal e um próspero mundo novo. Um abração! Amém. 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 Boa gravação! 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 Abriete fez dez não! Dez não! A gente vai prografar! Vai prografar e tirar a foto! Quanto? Quanto? Só dez alunos! Eu não entendo! Pelo menos pode ter uma família que me necessita aqui pra mostrar! Vamos lá! Vamos lá! É bom demais, não é? Beleza! Bonca! ... O amor que você é, o meu sonho Foi por um dia que eu crescer O amor que você é, o meu amor O amor que você é, o amor que você é O amor que você é, o meu sonho O amor é, o meu sonho Eu sou sustentável, para você Para você ser tudo alto Então você faz usar o cuidado E você vai ver, e você vai ver Você não pensou, não vai me ver Mas isso é um dia, você vai me ver Você vai seguir, e eu falo em mim Você vai se morar, mas não não vou deixar Vou mais ver se mais comigo Vem os seus caras vivos, você não vai te dar Mas isso é um dia, você vai me ver Mas isso é um dia, você vai me ver Pois eu quero ir, e você vai chorar Como eu chorei Pois eu quero ir, e você vai chorar Como eu chorei Pois eu quero ir, e você vai chorar Como eu chorei 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 Eu chorei